Tanto minhas mãos, tanto limitar Vou louvar teu nome, pra querer exalar Não há vez maior, pior que não há Eu estou aqui, só pra te adorar Te adoro, te adoro, te adoro, meu Senhor Te adoro, te adoro, te adoro, meu Senhor Tanto minhas mãos, tanto limitar Vou louvar teu nome, pra querer exalar Não há vez maior, pior que não há Eu estou aqui, só pra te adorar Te adoro, te adoro, te adoro, meu Senhor 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 Te adoro, te adoro, meu Senhor Te adoro, te adoro, meu Senhor